Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... RISCO Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ai, aqueles meninos estão jogando basquete Olha, eu queria muito poder jogar basquete com eles Mas eles são grandes e jogadores profissionais Eu acho que eles nunca iam deixar eu jogar basquete com eles Até porque eu não sou nada bom Ai, ai, viu? Que tal eu ir lá pedir a permissão deles pra ver se eles deixam? Ei, meninos! Olha, ele tá com a bola de basquete Ei, você que tá com a bola de basquete Você poderia deixar eu jogar com vocês? E eu sei jogar basquete, eu sou bom, deixa eu jogar com vocês O que? Não, vocês não querem deixar... Ai! O que? O que? Pera! Não, não, calma, calma Não preciso me bater Não, o que? Não, não, pera, não Ai, ai, o que? Por que vocês estão me batendo? Vocês são valentões! Ai, ai, não, parem com isso Ai, ai, vocês estão me machucando Ai, ai, nossa Ai, caramba Eu tô doendo todo Ai, ai, vocês me machucaram Ai, ai, caramba Eles me machucaram Ai, nossa Tô começando a sentir algumas dores Ai, ai, viu? Ai, eu tô muito machucado Não acredito Por que eles fizeram isso comigo? Ai, ai, caramba Viu? Era só eles falarem que não queria que eu jogasse Ai, ai, nossa Eu acho que eu quebrei a minha perna Ai, ai, nossa Eles ainda estão ali Ai, eu não sei se eu peço pra eles de novo Ai, quer saber? Eu não quero falar com eles mais, não Ai, ai, nossa Eu tô muito machucado Ei, vocês me machucaram Seus bobões Vocês me machucaram Ai, ai, ai Ai, ai, nossa Ai, caramba Acho que eu quebrei a perna O que houve, garoto? Oi, moça Moça, eu acho que eu quebrei a perna Você é médica? Sim Eu tava aqui comendo meu lanche da tarde O que houve? Eu tava querendo jogar basquete com aqueles meninos ali Só que eles me bateram Eles são valentões Ai, ai, ai Aqueles meninos enormes? Isso E eu acho que eles não queriam que eu jogasse com eles Agora a minha perna tá doendo muito Eu acho que eu quebrei ela Eu não consigo ficar em pé Nossa, você deu muita sorte Que eu sou uma médica Eu posso te levar até o pronto-socorro Você quer ir comigo? É sério? É verdade Você é médica? Ai, caramba Tá bom Mas, ô, médica Você quer um biscoito? Eu quero, eu quero Claro que eu quero Pode pegar Eu tava lanchando agora Ai, ai, caramba Tá bom, tá bom Deixa eu pegar aqui Nossa Hum, tá uma delícia, hein Ficou bom, né? Nossa, você comprou aonde? Eu comprei na padaria da esquina Você já foi lá? Não, não Mas, ai, ai Minha perna Ai, ai Minha perna Vamos, vamos Eu vou te levar logo Vamos, vamos comigo Tá, pera Deixa eu tentar levantar Você consegue levantar e se apoiar em mim? Calma Eu vou tentar, moça Eu vou tentar Ai, ai, ai Ai, ai, caramba Nossa Nossa, você tá doendo muito, moça Tá, tá Eu acho que eu consegui Ai, caramba Nossa, pera Calma, eu deitei de novo, moça Calma, calma Vai, levanta Ai, não Pera, pera Calma, me ajuda Deixa eu segurar em você Vem, vem, se apoiar em mim Vamos devagarzinho Vem Tá bom, vai, vamos Vamos, moça Ai, caramba Nossa, eu tô com muita dor na perna Pode vir, vem comigo Ai, tá bom, tá bom Não é longe onde você vai me levar? Não, é logo aqui depois da rua Pode vir, vem rápido Ai, ainda bem, tá Nossa, eu tô com Conseguindo, tá conseguindo? Sim, tô indo Tô com muita dor nas pernas Eu acho que eles quebraram minha perna Aqueles valentões malvados Vem, pode deitar aqui nessa maca, ó Vem Tá, tá Nessa cama aqui? Isso, isso Ai, tá bom, tá bom Nossa Ai, ai, caramba Viu, caramba Ai, é pra deitar? Isso, pode deitar Que eu vou ver sua perna como tá Ai, tá bom, tá bom Ai, ai Que dor danada Ai, ai, viu Nossa Moça, você vai fazer um raio-x? Isso, isso Vou fazer o raio-x Tá bom, tá bom Nossa, tá doendo muito Ai, ai, caramba Viu Tá Você vai fazer agora? Sim, agora Tá, tá bom Pode ficar esperando Ai, tá doendo muito Moça Peraí O que é aquilo atrás de você ali? Em cima daquela mesa Moça Em cima ali dessa mesa Essas duas coisinhas Isso aqui Isso São injeções Não, não Eu já sarei Eu já tô bom, moça Acho que eu já vou levantar Não, eu não vou usar elas em você não Pode ficar tranquilo Ai, ai Tá doendo muito Minha perna Ai, caramba Ô, moça E você tá fazendo um raio-x Aquilo perto das injeções Sou eu aquele, olha Isso mesmo Tá saindo a sua foto lá Eu tô clicando aqui na máquina Isso aí é minha foto? Eu sou feio assim? É Não é uma foto de verdade, criatura Ah, tá Eu achei que eu era feio assim É a foto dos seus ossos Ah, tá Como você fez? É como você é por dentro Como você fez pra tirar foto dos meus ossos assim? Você nem pegou um celular? Mas eu cliquei nessa máquina aqui, ó E aí ela tá fazendo raio-x Ah, tô vendo Tá vendo essa máquina aí, ó Moça Isso não tá adiantando nada Minha perna só tá doendo cada vez mais Ai, ai Ai, ai Tá piorando? Não tá melhorando nada? Não, não melhorou nada Ai, caramba, viu Isso Então eu acho que eu vou ter que te dar uma injeção Não, não Já melhorei Ai, nossa Ó, estão novos em foda, moça Acho que eu já posso até ir embora Que eu vou jogar futebol Tá bom Então pode ir Tchau pra você Eu já vou ir Tá bom Tá bom, tá bom Eu já vou ir Ai, ai, ai Tchau, tchau, moça Tchau Ai, ai, ai Tchau, tchau, médico Obrigado Ai, ai, minha perna Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não, eu caio de novo Olha isso que você tá fazendo Volta aqui, vamos lá Não, pera Eu tô só olhando aqui o chão Que passou uma formiga Eu acho melhor a gente levar logo pro hospital Não vou te dar a injeção Não, não Ah, não vai me levar Ai, tá bom Não, eu já tô melhor É que eu fui olhar uma formiga Que tava aqui no chão Era só isso Vamos logo Ai, tá bom, tá bom Ai, ai, ai Onde é que é esse hospital? Aqui, ó Pode vir comigo Ai, ai, ai Nossa, tem uma ambulância aqui na frente Ai, ai Vem rápido Vem rápido Como é que eu vou rápido? Eu nem tô conseguindo dar direito, moça Calma Vem, menino Ai, ai Você bem que poderia ter falado pra alguém vir me buscar Ai, ai Pode vir aqui Ô, moça Pera aí, pera aí Vem aqui fora Eu acho que se eu Se você me der algum dessas coisas aqui Desse salgadinho de chocolate Eu fico melhor Não, não, você não pode Então pode Não, é o remédio, moça Ó, tá vendo que tem Doritos Eu vou comprar um pra você já, já Vem aqui comigo Sério, é sério Doritos aqui, moça Se você comprar M&M e chocolate Vem logo Você tá enrolando Vem logo Ai, ai, tá bom Tá bom Ai, é porque tá doendo muito Você não tá sentindo mais dor, não é? Tô, muita, moça Ai, ai Então vai, senta aqui O que são essas coisas aqui, moça? Ai, não se manda Então são alguns aparelhos pra verificar se você tá bem Ai, tá bom Pode ficar tranquilo, não vai doer nada Ai, tá, tá Deixa eu sentar aqui Ai, tem outra médica aqui junto com você? Sim Ela vai me ajudar Ai, tá bom Pode ir, pode ir Pode se deitar aí Ficar tranquilo Respira fundo Ai, ai, tá bom Tá bom Vou deitar então Ai, ai, viu Nossa, que dor danada Tá bom Deitei aí, moça E agora? Agora você pode respirar fundo Ai, tá bom E ficar tranquilo Vai Aquele raio-x ali também é o meu? Que você fez ali de novo? Isso Você vai sair agora Só um minutinho, tá bom? Tá bom Nossa, tá doendo muito, moça Ai, não Você pode apertar o botãozinho que tá aqui do lado? Do lado? Isso Nessa maquininha aqui, ó Pra eu ver uma coisa Mas eu não consigo apertar nessa máquina Tem uma outra ali atrás da médica Pede pra ela apertar Olha essa outra aí Ai, ai, ai Ai, o que é isso, moça? O que é isso? O que ela apertou? É o raio-x, é o raio-x O que ela fez? O raio-x? Não, o raio-x de novo Não, não fez esse barulho da outra vez, moça Fica tranquilo, fica tranquilo Não, não Não, tá doendo mais Ai, ai Tá doendo muito Ai, ai, ai Tá doendo demais Deixa eu ver se deu certo Vou olhar aqui o raio-x Moça, parou de fazer esse barulho E tá doendo muito O quê? Não, de novo não Não, não Não, de novo não, moça Respira fundo Respira fundo Ai, ai Ai Não, tá doendo mais Só tá doendo mais Moça, para com isso Desliga isso agora Ai, 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 ai Tá doendo muito Ai, ai, ai Melhorou? Não, moça Ainda tá doendo muito Ai Eu vou pegar o remédio e já volto Fica tranquilo Remédio tá Pera, pera, pera Não é injeção É o Doritos É o Doritos Ai, o Doritos Ai, tá bom, tá bom Pega o Doritos Ai, ai, viu Nossa Eu não vou dar Doritos nada pra ele Quem vai saber Ai, que do danado Pronto, já trouxe Tá, tá, tá Cadê o Doritos, moça Eu não tô vendo Aqui O quê? O quê? Não, não Pera, pera, pera Não, moça, moça Para com isso, para com isso Médica Para com isso, para Ai, caramba Não, pera Ai, pera O quê? O que foi? Pera Eu tô andando melhor Melhorou? Melhorou Olha, eu já tô conseguindo andar Dá um pulinho Pra ver se você tá bem Olha, eu já tô conseguindo andar Normalmente, tá vendo? Caramba Então deu certo Como assim? Vocês me curaram com beijos? Isso mesmo O que você achou? Eu gostei até Ai, ai Tá doendo de novo, moça Você gostou Você gostou dos meus beijinhos? Gostei, eu tenho que dar mais beijos Vem, médico Olha que tá doendo muito Ai, ai Ai, ai Tá bom, tá bom Agora sim, já estou curado Moça Tá nada Volta aqui, volta aqui Não, não, não Pera, pera Calma Ô, médica Você prometeu que me dá um Doritos Pode pegar Mas tem que botar dinheiro aqui na máquina Eu não tenho Eu também não Por isso eu vou te dar beijinho Não, não, não Ai, ai Você me enganou Você prometeu Ai, ai Viu aí Médica O que que são essas outras salas aqui? Pra que que funciona? Entra aí pra você ver o que é Deixa eu ver Nossa Caramba Tem cadeira de rodas Olha, você tinha que ter me colocado numa dessas moça Pra poder me levar O que? Você tem me beijinho Não, não, não Sai pra lá Sai pra lá Para de me beijar Eu queria te dar vários beijinhos Não, mas eu já melhorei O que? Não, não De raio-x de novo não Vou embora Vou embora daqui Eu que não vou fazer Volta aqui Não, não Eu já estou bem Obrigado, médica Você já me curou E muito obrigado Agora eu vou jogar basquete de novo com aqueles valetões Eita